Ei, Laura! Aí vai ela! Lá, meu irmão, láve o pirulito, amor! Fica lá, amor! Deixa eu segurar pra você! O pirulito da Laurinha! Aqui, pai! Isso, vai! Vai, pula! Pula no meio! Vai, Tichuca! Tem que ver se liga aqui! Olha, Laura, olha! Olha o cachorrinho, mamãe! Olha o cachorrinho! É mesmo, né? Pula, Laura! Pula, Laura, pula! Pula, Laura! Olha a Laura, dá tchau pudrinha ali, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pula, amor! Pula, amor! Olha o Johnny, pai! Vai, dá para! Pula, amor! Nós estávamos filmando, ó! Olha o papai lá em cima, ó! Pula, amor! Pula, pula! Pula, Laurinha Olha pra ele, pula e olha Fica aí, fica Pula mais Pula, pula Mais alto, vai, que nem o menino Vai Olha, amor, espia Olha, amor, dron Olha, Laura Olha, Laura, dê tchau Uuuuh 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 Olha aqui o drone Olha Desce lá que o tio vai te filmar Desce que o tio vai te filmar Vai Olha essa cena aqui que eu vou fazer Olha essa cena aqui que eu vou fazer Olha aqui menina Olha que bagulhinho Vai Laura vim que vai Deita aí Deita Deita Menina Olha aqui menina Vai Laura Olha aqui Olha aqui menina Cuidado Não joga não Laura Vai pula lá Laura Vai Laura